. . . qual foi rapaziada, na escuta ai? ué, tropa.. . . . na escuta? Fala, mano Fala mano o que, mano? Tá irritado, porra? Não, porra. Oi, peço peso. Hã? Qual foi que você falou aí? Repete aí. Se tu é homem. Ganhamos, rapaziada. Porra, chato pra caralho. Tá estressado e vai dormir, mané. Chato pra caralho, mano. É, mano. Quita aí. Lerdão. Carbaço do caralho. Vamos cair by a weapon, mano. Cair by a weapon. Pegou a visão, rapaziada? Ainda, meu faz. Porra, tem que jogar um codezinho e ficar escutando esses lerdão aí. Porra, jogar um codezinho e tem que vir esses lerdão aí, porra. Ficar aí falando, garacinha no meu ouvido, cheio de quais, quais, quais. Marquei aí o trapo. Cai no teto, hein. Cai no teto, hein. Sem mediocridade, sem medo, hein. Você tem que ficar pelo menos vivo. Cucudo. Ah, cala a boca, mulher. Ah, vai se fuder, mano. Que isso? Tô te falando, porra. Tem que estar vivo. Ei, não tem ninguém mais. Óbvio, né, cara. É pra cair na porra do teto e você cair no helicóptero. Claro. Porra, bicho burro. Poderia estar vivo, cara. Nervosão, mano. Tá nervosão, tá nervosão? Ah, agora eu tô nervoso mesmo, rapá. Agora eu tô nervoso mesmo, rapá. Desculpa. Cara aqui não erra tiro, não. Não erra tiro, não. Tem que ter, tem que ter. Tem que ter. Ah, doido aqui, mano. Posta, posta. Ah, não, 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 não. Não, pera aí, pera aí. Ai, morri, velho. Tá aqui ainda? Tem cara aqui dentro. Tem. Tá louco essa porra. Vai viver. Quem te matou aí? Deus que te matou, mano. Vai atacando. Preciso reviver. Isso vai ensinar eles a não mexer com vocês. Colega de esquadrão remobilizando. Tem o visual de um contrato de oportunidade. Tem gente aqui ainda? Tá precisando de colete, tá precisando de colete. Se tiver deslocalizados. Atrás dela. Pega aquela blindagem ali. O próximo dos escorrimentos. Aí, caralho. Tem para trás. Ai, vamos subir no teto, menor Subir no teto, pegar esse cara ali em cima da casa Bora, vai, ruxa o teto, ruxa o teto Tô indo, tô indo Tem cara aqui Eu cuido do alterador Tem que ter no teto Tem que ter no teto Entra o teto Tem que ter no teto Dei muitos tiros nos caras lá, velho Tem muito cara aí na frente Pega a caixa e vocês... O cara aqui embaixo Um de vida, velho. Nossa, tá quebrado Onde? Onde está o cara, velho? Morreu, velho Tem aqui, tem bolsão aqui, ó Porra, caralho, menor Caralho, menor Tem cara aqui na frente aqui, ó Ainda tem 24 inimigos Mate todos Movimento Caralho Tá entendendo é nada nessa porra Caralho Caralho Pinga azul É isso? É É o rosa Desculpa aí, mano Você ficou puto comigo, mano As vezes eu fico meio nervoso Caralho 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 Que sorte que esse cara teve, velho Que sorte que esse cara teve 10 Agora vamos ter pensado mais rápido Agora fodeu É onde essa porra Nossa, você não sabe não, eu posso saber Onde você está se acalado Um dos seus aliados está de volta no jogo Vande aliado no céu Impecação ativa A estação de compra foi acasada A alza de acasada identificado Vai lá e se diverte, tá? Ponto, marcado Pante inimigo ativo A resurgência está acabando Todo cuidado é pouco agora A respiração acabou Comunicação Vem para cá, dá para lutar esse barco Meu Deus Eu morri Eu morri Eu morri A gente tem que ir para a zona segura Não Vai tomar no meio do cut Dá para cair contigo aí Dá para cair contigo aí Desabilitado Contrato fracassado O tempo acabou Bante inimigo ativo Vem Vem Não tem nada Só tem muita aqui em cima Puxei agora em cima O térmico é onde é que eu tô Olha aí o Mika, devental Banda matar Muita coisa aqui Olha os caras lá todos em cima do morro Olha os caras lá todos em cima do morro Fique de bala Fui a dirigida Molotando, Molotando Fique de bala Fique de bala Fique de bala Matei 10, pô. Dei aulas. Carregado nunca. Ainda, meu mano. Ainda, rapaz. O Meiko louco, pô. Carreguei os caras, pô. Os caras eram muito ruins. Ô, Meiko. Ô, Meiko. Você roubou minha filha, seu merda. Ô, Meiko. Vai ter a serola hoje não, né? Nada. Serola só amanhã. Ah, coenca. Porra. Valeu, gado, valeu. Valeu, é nóis. Valeu, rapaziada. Que hora que os caras choram? É agora? Que hora que os caras choram? É agora? Caralho, teve uma hora que eu matei o cara, e o cara falou, lixo! Bora mais uma, tropa. Ou para por aqui? Saideira! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.